Em algum YouTube, se você gosta de algum canal, cara, incentiva ele a fazer mais vídeos, curte os vídeos dele, compartilhe os vídeos dele, deixe o seu comentário, que isso é muito importante para o criador de conteúdo. Se não tiver esses comentários, se não tiver essas curtidas, o cara desanima, o cara deixa de postar vídeo, porque a pessoa fica desanimada. Ah, não vou postar não, porque ninguém está assistindo meu conteúdo, ninguém está compartilhando, ninguém está deixando um like. Meu conteúdo não está agradando ninguém, então acaba desistindo do canal. Então, se você gosta de YouTube, se você acompanha algum criador de conteúdo, incentiva ele, deixe o seu like, compartilhe, tá certo? Isso é muito importante para o criador de conteúdo. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a todos vocês, vocês são foda, valeu mesmo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, esse foi só um vídeo para agradecer a todos vocês.